Fala galera, Vagabes aqui, manos, com mais um vídeo, e nesse vídeo dando dicas rápidas pra vocês completarem o mais rápido possível aí as missões do Gatuno, né, que foram liberadas agora há pouco. São missões bem simples, né, mas acho que talvez essas dicas podem ajudar de qualquer forma. Enfim, a primeira missão é pra você modificar um veículo e dirigir por 500 metros em uma única partida. Dá pra notar, né, que tem dois estágios, só que, tipo, eu fiz a missão ali de uma vez só, tá ligado? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar um pneu off-road ou um limpa-trilhos, colocar num veículo e dirigir por 500 metros. Eu recomendo você pegar o pneu off-road, né, que você encontra ali com certeza, e dá pra ver que no mapa, né, lá no sul, principalmente no circuito Chonker, vocês podem encontrar, né, pneu off-road com muita facilidade, então você pega um pneu, né, encontra um veículo que não está modificado, coloca o pneu nele, né, dirige aí 500 metros, bem simples, e tem que ser na mesma partida, obviamente. Para você vasculhar baús antes de receber dano em uma partida, então, né, 7 baús no total, bem fácil, né, você abre o baú, depois recebe dano, né, não tem muito mistério. Para você usar um spray nuclear em diário, né, isso aqui também é super fácil, colete armas diferentes de raridade épica ou superior em uma única partida. Então é o seguinte, né, você vai ter que coletar armas diferentes, tá, não pode ser a mesma arma, da raridade épica, lendária ou pra cima. Então eu recomendo você coletar o quê? Épico, lendário e exótico, ou épico, lendário e mítico. Até exótico fica mais fácil, né, porque você encontra com os personagens, tô mostrando aí na tela onde que você encontra, né, aí as armas exóticas no momento que você pode comprar com barras de ouro, mas se você quer arma mítica, né, você pode encontrar essas três aí no mapa, né, também eliminando ali os chefes, beleza? Para você acertar oponentes na cabeça com uma arma com mira térmica, então, né, você acha aí o rifle de mira térmica e acerta headshot, causar dano a oponentes enquanto estiver agachado ou deslizando 500 de dano. Essa missão até recomendo você pode fazer no modo equipe tumulto, que fica até mais fácil, porque você encontra, tipo, vários oponentes mais fácil ali, tudo junto, tá ligado? Então, é só você ficar agachado, né, e atirando o que você faz facilmente, ou claro, né, você pode fazer também na partida normal, só que talvez demore um pouco mais. Para você coletar 300 barras de ouro, né, esse último aqui também é bem simples, é só você abrir baú que você consegue barra, ou abrindo cofre, né, você consegue mais barras ainda. Então tá aí, né, como deu pra ver, missões bem simples, você não vai ter dificuldade em fazer, mas com essas dicas acho que você pode fazer até com mais facilidade, né, enfim. Se eu te ajudei com esse vídeo, de qualquer jeito, né, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito também. E claro, né, mande aí pros seus amigos que estão muito afim de pegar a skin do gatuno o mais rápido possível na conta. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!